para mostrar uma Londrina de um jeito diferente. Me conta essa história, Maria Eduarda Faloco. Boa tarde. Boa tarde para você, Parra, para todo mundo acompanhando o Balanço Geral. A NASA registrou imagens de Londrina e regiões vizinhas vistas do espaço. Essas imagens foram feitas pela Estação Espacial Internacional, que dá uma volta no planeta a cada 90 minutos. Nós conversamos com um astrônomo paranaense que mostrou para a gente em uma das fotos onde Londrina e Maringá estão nessa imagem. Ele também apontou para a gente onde alguns rios estão, como o Rio Paraná. Tem um vídeo também que a NASA registrou que mostra a região de Maringá passando por Campo Mourão e bem no finalzinho do vídeo, ali no canto superior direito, a Londrina aparece nas imagens. Todas essas informações e também o vídeo, a foto mostrada pelo astrônomo, você encontra no nosso portal rique.com.br. Volto com você, Parra. Põe de novo o vídeo lá. Obrigado, viu, Duda. Põe de novo o vídeo lá, ô, Diegão. Gostei daquele vídeo, hein, ó. Será que a NASA agora vem, ô, Diego, para resolver os B.O. aqui de Londrina ou não? Diferente a imagem, né? Vista do auto de drone, de helicóptero, a gente já viu. Mas por satélite é a primeira vez que eu tinha visto. Primeira vez que eu tinha visto. Notícias sempre atualizadas no nosso portal, né, Duda? Sempre, Parra. Todas as informações de Londrina e região. rique.com.br. Acessa lá a barrinha de Londrina para você poder ficar sempre bem informado. Tudo que acontece está lá no nosso portal.